o cortiço de aluísio azevedo iam-se assim os dias e assim mais de três meses se passaram depois da noite da navalhada firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de são joão batista mas a mulata já não era a mesma para ele apresentava-se fria distraída às vezes impertinente puxando questão por dar cá aquela palha rã rã temos mouro na costa rosnava o capadócio com ciúmes ora queira deus que eu me engane nas entrevistas apresentava-se ela agora sempre um pouco depois da hora marcada e a sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se estou muito apertada de serviço acrescentava a réplica do amante uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte tem de ficar pronta esta noite já ontem fiz serão agora está sempre apertada de serviço resmungava o firmo é que preciso puxar por ele filho ponha-me eu a dormir e quero ver do que como e com que pago a casa não há de ser com que levo daqui ora essa tens coragem de dizer que não te dou nada e quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo não disse que nunca me desse nada mas com o que você me dá não pago a casa e não ponho a panela no fogo também não lhe estou pedindo coisa alguma oh azedavam-se desse modo as suas entrevistas esfriando as poucas horas que os dois tinham para o amor um domingo firmo esperou bastante tempo e rita não apareceu o quarto era canhado e sombrio sem janelas com um cheiro mal de báfio e umidade ele havia levado um embrulho de peixe frito pão e vinho para almoçarem juntos deu meio dia e firmo esperou ainda passeando na estreiteza da miserável alcova como uma onça enjaulada rosnando pragas obscenas o sobrolho entumecido os dentes cerrados se aquela safada lhe aparecesse naquele momento ele seria capaz de torcê-la nas mãos à vista do embrulho da comida estourou-lhe a raiva deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão perto da cama e soltou um murro na cabeça diabo depois assentou-se no leito esperou ainda algum tempo fungando forte sacudindo as pernas cruzadas e afinal saiu atirando para dentro do quarto uma palavra porca pela rua durante o caminho jurava que aquela caro pagaria a mulata um sofrigo desejo de castigá-la no mesmo instante o atraía ao curtiço de são romão mas não se sentiu com ânimo de lá ir e contentou-se em rondar a estalagem não conseguiu vê-la resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado e vagou aborrecido pelo bairro arrastando o seu desgosto por aquele domingo sem pagode às duas horas da tarde entrou no botiquim do garnizé uma espelunca perto da praia onde lhe costumava beber de súcia com o porfiro o amigo não estava lá firmo atirou-se numa cadeira pediu um martelo de parati e acendeu um charuto a pensar um mulatinho morador no cabeça de gato veio a sentar-se na mesma mesa e ir sem rodeios deu-lhe a notícia de que na véspera o gerônimo tivera baixa no hospital firmo acordou com um sobressalto o gerônimo apresentou-se hoje pela manhã na estalagem como soubeste disse-me o pataca ora aí está o que é exclamou capoeira soltando um murro na mesa que é o que interrogou o outro nada é cá comigo toma alguma coisa veio novo copo e firmo resmungou no fim de uma pausa é não há dúvida por isso é que a perua ultimamente me anda de vento mudado e um ciúme doido um desespero feroz rebentou-lhe por dentro e cresceu logo como a sede de um ferido oh precisava vingar-se dela dela e dele o amaldiçoado resistiu a primeira mas não lhe escaparia da segunda veja mais um martelo de parati gritou para o portuguesinho da espelunca e acrescentou batendo com toda força o seu petrópolis no chão e não passa de hoje mesmo com o chapéu a ré a gaforina mais assanhada que de costume os olhos vermelhos a boca espumando pelos cantos todo ele respirava uma febre de vingança e de ódio olha disse o companheiro de mesa disto nem pio lá com os carápicos se abrires o bico dou-te cabo da pele já me conheces tenho nada que falar pra quê bom e ficaram ainda a beber Jerônimo com efeito tivera alta e tornara aquele domingo ao cortiço pela primeira vez depois da doença vinha magro pálido desfigurado apoiando-se a um pedaço de bambu crescera-lhe a barba e o cabelo que ele não queria cortar sem ter cumprido certo juramento feito aos seus brios a mulher fora buscá-lo ao hospital e caminhava ao seu lado igualmente abatida com a moléstia do marido e com as causas que a determinaram os companheiros receberam-no compungidos tomados de uma tristeza respeitosa um silêncio fez-se em torno do convalescente ninguém falava senão a meia-voz a rita baiana tinha os olhos arrasados da água piedade levou o seu homem para o quarto queres tomar um caldinho? perguntou-lhe creio ainda que não estás de todo pronto estou contrapôs ele diz o doutor que preciso é de andar para ir chamando força para as pernas também estive tanto tempo preso à cama só de uma semana pra cá é que encostei os pés no chão deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois tornando junto da mulher o que me saberia bem agora era uma xicrinha de café mas queria o bom como o faz a rita olha pede-lhe que o arranje piedade soltou um suspiro e saiu vagarosamente para ir pedir o obsequio à mulata aquela preferência pelo café da outra doía-lhe duro que nem uma infidelidade lá o meu homem quer do seu café e torce o nariz ao de casa manda pedir-lhe que lhe faça uma xícara pode ser? perguntou a portuguesa baiana não custa nada? respondeu esta com poucas está lá mas não foi preciso que o levasse porque daí a um instante Jerônimo com o seu ar tranquilo e passivo de quem ainda se não refez de todo depois de uma longa moléstia surgiu-lhe a porta não vale a pena estorvar sem ir lá ir se me dá licença beba o cafezinho aqui mesmo entra seu Jeromo aqui ele sabe melhor você pega já com partes olha sua mulher anda de pé atrás comigo e eu não quero histórias Jerônimo sacudiu os ombros com desdém coitada resmungou depois muito boa criatura mas cala a boca diabo toma o café e deixa de maldizência é mesmo o vício de Portugal comendo e dizendo mal o português sorveu com delícia um gole de café não digo mal mas confesso que não encontro nela umas tantas coisas que desejava e chupou os bigodes vocês são tudo a mesma sucia bem tolo é quem vai atrás de lábia de homem eu cá não quero mais saber disso ao outro despachei já o cavaloqueiro teve um tremor de todo o corpo outro quem o firmo rita arrependeu-se do que dissera e gaguejou é um coisa ruim não quero saber mais dele um traste ele ainda vem cá perguntou o cavaloqueiro aqui qual essa não cai e se vier não lhe abro a porta ah quando embirro com uma pessoa é que embirro mesmo isso é verdade Rita que é que não quero mais saber dele esta que aqui está nunca mais fará vida com semelhante cábula juro por esta luz ele fez alguma coisa não sei não quero acabou-se é que então você tem outro agora que esperança não tenho nem quero mais ter homem por que Rita ora não paga a pena e se você encontrasse um que a quisesse deveras para sempre não é com essas pois sei de um que a quer como deus aos seus pois diga-lhe que outro ofício ela se chegou para recolher a xícara e ele apalpou-lhe a cintura olha escuta Rita fugiu com uma rabanada e disse rápido muito a sério deixa disso pode tua mulher ver vem cá logo quando logo mais onde não sei preciso muito lhe falar pois sim mas aqui fica feio onde nos encontramos então sei cá e vendo que piedade entrava ela disfarçou dizendo sem transição os banhos frios é que são bons para isso põe duro o corpo a outra embezourada atravessou em silêncio a pequena sala foi ter com o marido e comunicou-lhe que o Zé Carlos queria falar-lhe junto com o pataca ah fez Jerônimo já sei o que é até logo em a Rita obrigado quando quiser qualquer coisa de nós lá estamos ao sair no pátio aqueles dois vieram ao seu encontro o cavouqueiro levou-os para casa onde a mulher havia posto já a mesa do almoço e com um sinal previniu-os de que não falassem por enquanto sobre o assunto que os trouxera ali Jerônimo comeu as pressas e convidou as visitas a darem um giro lá fora na rua perguntou-lhes em tom misterioso onde poderemos falar à vontade o pataca lembrou a venda do Manuel Pepe de fronte do cemitério bem achado confirmou Zé Carlos há lá bons fundos para se conversar e os três puseram-se a caminho sem trocar mais palavra até a esquina então está de pé o que dissemos indagou afinal aquele último de pedra e cal respondeu o cavouqueiro e o que é que se faz ainda não sei preciso antes de tudo saber onde o cabra é encontrado à noite no garnizé afirmou o pataca garnizé aquele botequim ali ao entrar na rua da passagem onde está um galo à tabuleta ah de fronte da farmácia nova justo ele vai lá agora todas as noites e lá esteve ontem que o vi por sinal que não gole muito bêbado hein como um gambá aquilo foi alguma que a Rita Baiana lhe pregou de fresco tinham chegado à venda entraram pelos fundos e assentaram-se sobre caixas de sabão vazias em volta de uma mesa de pinho pediram para ti com açúcar onde é que eles se encontravam informou-se Jerônimo afetando que fazia esta pergunta sem interesse especial lá mesmo no São Romão quem? a Rita mais ele ora o quê? pois se ele agora é todo cabeça de gato ela ia lá? estou ouvido então logo aquela aquela é carapicou até ao sabugo das unhas nem sei como ainda não romperam interveio Zé Carlos que continuou a falar a respeito da mulata enquanto Jerônimo o escutava abstrato sem tirar os olhos de um ponto o pataca como se acompanhasse o pensamento do cavouqueiro disse-lhe emborcando o resto do corpo talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje mesmo ainda estou muito fraco observou o lastimoso convalescente mas o teu pau está forte e além disso cá estamos nós dois tu podes até ficar em casa se quiseres isso é que não atalhou aquele não dou o meu quinhão pelos dentes da boca eu cá também vou que o melhor seria pês pegar-lhe hoje mesmo a sova declarou o outro pão de um dia para outro fica duro e eu estou-lhe com uma gana acrescentou o pataca pois seja hoje mesmo resolveu Jerônimo e o dinheiro lá está em casa quarenta para cada um em seguida a mela corre logo o cobre e ao depois vai a gente tomar uma farfadela de vinho fino a que horas nos juntamos perguntou Zé Carlos logo ao cair da noite aqui mesmo está dito e será feito se Deus quiser o pataca acendeu o cachimbo e os três expuseram-se a cavaquear animadamente sobre o efeito que aquela sova havia de produzir a cara que o cabra faria entre três bons cacetes então é que queriam ver até onde ia a impostura da navalha diabo de uns colhordas que por um vai tu irei eu arrancava logo pelo ferro dois trabalhadores em camisa de meia entraram na tasca e o grupo calou-se Jerônimo foguiou um cigarro no cachimbo do pataca e despediu-se relembrando aos companheiros a hora da entrevista e atirando sobre a mesa um níquel de duzentos réis foi direito para o cortiço fazes mal em andar por aí com este sol repreendeu piedade ao vê-lo entrar pois se o doutor me disse que andasse quanto pudesse mas recolheu-se a casa estirou-se na cama e ferrou logo no sono a mulher que o acompanhara até lá assim que o viu dormindo enxotou as moscas de junto dele cobriu-lhe a cara com uma cambraia que servia para os tabuleiros de roupa engomada e saiu na ponta dos pés deixando a porta encostada jantaram daí a duas horas Jerônimo comeu com um apetite bebeu uma garrafa de vinho e a tarde passaram na os dois de palestra assentados à frente de casa formando grupo com a Rita e a gente da machona em torno deles a liberdade feliz do domingo punha alegrias naquela tarde mulheres amamentavam o filhinho ali mesmo ao ar livre mostrando a uberdade das tetas cheias havia muito riso muito parolar de papagaios pequenos travessavam tão depressa rindo como chorando os italianos faziam a ruidosa digestão dos seus jantares de festa ouviam-se cantigas e pragas entre gagalhadas a augusta que estava grávida de sete meses passeava solenemente o seu bandulho levando um outro filho ao colo o albino instalado de fronte de uma mesinha em frente a sua porta fazia a força de paciência um quadro composto de figurinhas de caixa de fósforos recortadas a tesoura e grudadas em papelão com goma arábica e lá em cima numa das janelas do Miranda João Romão vestido de Casimira Clara uma gravata moda já familiarizado com a roupa e com a gente fina conversava com Zumira que ao lado dele sorrindo de olhos baixos atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera e que continuava a morejar estupidamente de sol a sol sem outro ideal se não comer dormir e procriar ao cair da noite Jerônimo foi como ficara combinado a venda do Pepé os outros dois já lá estavam infelizmente havia mais alguém na tasca tomaram juntos pelo mesmo copo um martelo de Paraty e conversaram em voz surda numa conspiração sombria em que as suas barbas roçavam umas com as outras os paus onde estão perguntou o cavoqueiro ali junto às pipas segredou Pataca apontando com disfarce para uma esteira velha enrolada preparei-os ainda há pouco não os quis muito grandes deste tamanho e abriu a mão contra a terra no lugar do peito estiveram de molho até agora acrescentou piscando o olho bom aprovou Jerônimo esgotando o copo com o último gole agora onde vamos nós parece-me ainda cedo para o Garnizé ainda confirmou Pataca deixemos-nos ficar por aqui mais um pouco e ao depois então seguiremos eu entro no botiquim e vocês me esperam fora no lugar que marcamos se o cabra não estiver lá volto logo a dizer-lhes e caso esteja fico chego-me para ele procuro entrar em conversa puxo discussão e afinal desafio para a rua ele cai na esparrela e então vocês dois surgem e metem-se na dança como quem não quer a coisa que acham perfeito aplaudiu Jerônimo e gritou para dentro olha mais um martelo de Paraty em seguida enterrou a mão no bolso da calça e sacou um rolo grosso de notas podem enxugar a vontade disse aqui ainda muito com que e ordenando as notas separou oitenta mil réis em cédulas de vinte isso é o do ajuste este é sagrado acrescentou guardando-as na algebeira do lado esquerdo depois separou ainda vinte mil réis que atirou sobre a mesa este aí é para festejarmos a nossa vitória e fazendo do resto do seu dinheiro um bolo que ele um pouco ébrio apertava nos dedos agora claros e quase descalejados socou na algebeira do lado direito explicando entre dentes que ali ficava ainda bastante para o que desse e viesse no caso de algum contratempo pra ravo exclamou zecalos isto é que se chama fazer as coisas a fidalga haja contar comigo pra vida e pra morte o pataca entendia que podiam tomar agora um pouco de cerveja cá por mim não quero mas bebam na vocês acudiu jerônimo preferia um trago de vinho branco contraveio terceiro tudo que quiserem franqueou aquele eu tomo também um pouco de vinho não que o que estamos a beber não é dinheiro de navalhistas foi ganho ao sol e a chuva com o suor do meu rosto é entornar para baixo sem caretas que este não pesa na consciência de ninguém então a sua brindou zecalos logo que veio o novo reforço pra que não torne você a dar que fazer a má casta de boticários a sua mestre jerônimo concorreu o outro jerônimo agradeceu e disse depois de mandar encher os copos aos amigos e patrícios com quem me achei para o meu desforço e bebeu ah da sora piedade de jesus reclamou o pataca obrigado respondeu o cavoqueiro erguendo-se bem não nos deixemos agora ficar aqui toda a noite mãos a obra são quase oito horas os outros dois esvaziaram de um trago o que ainda havia no fundo dos copos e levantaram-se também é muito cedo ainda obtemperou zecalos cuspindo de esguela e limpando o bigode nas costas da mão mas talvez tenhamos alguma demora pelo caminho advertiu o companheiro indo buscar junto as pipas o embrulho dos cacetes em todo caso vamos seguindo resolveu jerônimo impaciente nem se temesse que a noite lhe fugisse de súbito pagou a despesa e os três saíram não cambaleando mas como que empurrados por um vento forte que os fazia de vez em quando dá para frente alguns passos mais rápidos seguiram pela rua de sorocaba e tomaram depois a direção da praia conversando em voz baixa muito excitados só pararam perto do garnizé vais tu então não é perguntou o cavoqueiro ao pataca este respondeu entregando-lhe o embrulho dos paus e afastando-se de mãos nas algibeiras a olhar para os pés fingindo-se mais bêbado do que realmente estava fim do capítulo 14 gravado por adriana saciotto